Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Score do Banco Itaú. Muitos inscritos vêm me perguntando, Leandro, como funciona o Score interno do Banco Itaú? É sobre este assunto que vem a tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal falam, Leandro, eu sou cliente do Itaú Personal IT, tento pedir outros cartões e não consigo. Tento pedir o cartão pelo aplicativo do Banco, não consigo. Eu tento pedir um cartão do Ibiranga pelo varejo ou pelo Uniclés ou pelo Personal IT, não consigo. Então eu vou explicar para vocês como funciona internamente o processo do Itaú para cartões e para crédito. Então funciona dessa forma. Os departamentos do Banco Itaú, na linha de cartões de crédito que é o Itaú Card, que controla os cartões do Itaú, que é a mesma empresa, por isso são departamentos diferentes. Os departamentos de crédito do Itaú, eles não são os mesmos do cartão de crédito. Então, muitos de vocês falam assim, Leandro, eu tenho o cheque especial do Itaú, mas não consigo ter um cartão de crédito. Ou o inverso também é verdade. Leandro, eu tenho cartões do Itaú, mas não consigo crédito nem limites. Por quê? Porque os departamentos não se conversam, são diferentes. A linha de crédito do Itaú é uma quantidade de pontos e score. A linha de crédito e cartão é uma outra quantidade de pontos e score. Então, como que funciona? Geralmente, isso aqui não é uma regra ou uma política que eu estou criando para vocês entenderem. É processos internos do banco. Geralmente, esse cartão Ipiranga 2.0, ele é mais para o público varejo. Para não correntistas e correntistas do banco. Muito difícil clientes personalitês do Uniclass terem esse cartão, devido a não ser o público do banco. O público desse banco é clientes varejo e clientes não correntistas. Esse cartão Platinum pré-pago do Itaú, qualquer um pode pedir. Varejo, Uniclass ou personalitê. E o personalitê, só quem é personalitê mesmo. Bem, como que funciona para gerar o crédito e score nesses cartões? Como que atinge ao ponto de liberar um cartão para clientes do banco? Funciona dessa forma. O Itaú tem a sua linha de crédito e a sua linha de análise interna. Tanto o varejo, como o Uniclass, como o personalitê. Cada categoria, varejo, Uniclass e Uniclass, trabalham de uma forma. Vocês podem perceber que quando vocês vão até uma agência do varejo e pedir com extratos de banco para poder abrir a conta do varejo, raramente vocês conseguem. Quando você vai no Uniclass, em algumas agências é mais flexível e você consegue. E no personalitê, quase 100% com o extrato bancário, você consegue abrir uma conta de alta renda. Então, para cada categoria, é um tipo de análise de score. Então, exemplo, às vezes você vai no varejo e tenta pedir um cardão e não consegue, mas você vira a personalitê e já consegue. Aí você fala, por quê? Porque o score de cada categoria é diferente uma da outra. Como que funciona a pontuação do Itaú? De 0 a 2 mil. Sendo que de 0 a 1 mil é muito ruim. De 0 a 1 mil, internamente, é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque você já pode ter acontecido alguns problemas com o banco. Você pode estar... Teve casos aí de cliente com 3 pontos de 0 a 2 mil. É muito ruim. Você pode cair fora desse banco, você não vai conseguir nada. Então, de 0 a 1 mil é muito ruim. Pode ter acontecido alguma coisa. Você, com o seu CPF, com o banco ou com o grupo do Itaú, que aí pode ser agora, atualmente, o Citibank, que pode ser o Itaú, Unibanco, né? Você pode ter atrasado algum cartão do grupo, Hipercar, Unibanco, Itaú Cart, ou o próprio Itaú. Então, de 0 a 1 mil, o score é muito ruim. Pode ter acontecido isso que eu falei para você. E pode ter acontecido em um cliente novo, sem histórico algum, interno cubano. E os clientes de 1 mil a 2 mil, aí a categoria já melhora, o seu score interno já está bom, mas aí você depende também da análise externa, que o gerente do banco faz. Mas, geralmente, o gerente do Itaú, ele não tem autonomia. Então, muitos de vocês vão até a agência e falam, ah, eu queria pedir o que você pediu para mim, o cartão empilhado. E ele fala, pede pelo site. Porque, geralmente, o gerente do Itaú não tem muita autonomia. Acontece também de um gerente do banco tirar você do cartão varejo e levar você, por exemplo, para o Uniclass. E aí, o gerente fala que o cartão não será cancelado. Em muitos casos, o cartão varejo é cancelado. E o gerente não consegue ter a reversão. Então, fiquem atentos a isso também. Porque muitos gerentes fazem a migração da sua conta para uma conta mais potente. E, em alguns casos, não é 100%, em alguns casos, o gerente, eu não sei se ele faz alguma aperta, alguma tecla errada, alguma coisa acontece lá, que acaba cancelando o cartão do varejo. E aí, não tem a reversão de conseguir trazer de volta. Tem alguns casos acontecendo no nosso canal de clientes assim, com algumas agências. Então, o score para você trabalhar internamente o Itaú é você movimentar a conta, você transferir contas para o débito automático, se possível levar a sua folha de pagamento para o Itaú, mesmo que seja portabilidade de salário. Então, aí você tem débito automático, portabilidade de salário, pagamento de contas, avulsos na internet, ou no aplicativo, ou nos caixas eletrônicos. Usar o cartão bastante na função débito, se você tiver o crédito, também utilize. Quanto mais movimentação você fizer com o banco, transferências, pagamentos, quanto mais movimentação você fizer com o banco, mais o seu score sobe internamente. Comprar produtos do banco também, investimentos, fazer investimentos, uma aplicação, uma previdência, uma capitalização, um seguro. Tudo isso aí ajuda você internamente com o banco. E aí você tem que conversar com o seu gerente para ele te passar algumas informações. Olha, o meu score dá 400, dá 800, dá 700. O que eu preciso para poder ajudar? Porque o gerente sabe qual é o produto que está dando aquele plus na conta do cliente. Então, fiquem atentos a isso daí, para que o seu score interno do Itaú suba. Caso você tenha interesse em manter o relacionamento com esse banco, é dessa forma. Não tem milagre não, é dessa forma mesmo. E aí tem aqueles casos de clientes que teve problemas com o banco, que querem ter crédito novamente. Aí pode acontecer de você ter realmente uma nova chance, mas é muito difícil. O Itaú é bem complicado para voltar a dar crédito para clientes que tiveram problema no passado. Tem casos aqui no canal de clientes de 1985, que ficou devendo para o banco, na época, a moeda nossa do propriedade. Na época, vamos falar hoje aí, mil reais, e hoje até hoje não consegue ter crédito para o banco, porque internamente existe a restrição interna. inscritos do canal, passando para mim a informação, que não consegue mais ter produtos com o Itaú, devido no passado ter tido problema. Então, em alguns casos, realmente não vai conseguir. Que é aquela história que eu falei para vocês. Quando vocês pagam algum desconto, ou vocês deixam a dívida caducar, dificilmente vocês conseguirão ter crédito novamente nessa instituição financeira. Espero ter conseguido trazer a informação que vocês estavam esperando do Score do Itaú. Tá bom? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o Leonardo TV da Faculdade Católica de Brasília. Leonardo, um grande abraço para todos vocês aí da Faculdade Católica de Brasília, em especial para o meu amigo Leonardo TV, que está sempre ligadinho aqui no nosso canal, aqui na nossa telinha, aqui no canal do YouTube, não é verdade? Quero mandar um abraço também para a Lucélia de Fronteiras, do Piauí. Lucélia de Fronteiras, minha amiga, minha fã aí no Piauí. Muitos aí, como muitos aí do Nordeste, são nossos fãs aqui do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Lucélia, minha amiga, um grande abraço para você também, tá certo? O meu amigo Damião, de Fortaleza. Um grande abraço aí para o pessoal de Fortaleza, Nordeste, em peso ligadinho aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Damião, meu amigo, um abraço para você, para os seus familiares, para os seus amigos que estão ligados aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo com Deus!